Agora a OAB Federal está com um aplicativo de combate à corrupção eleitoral. Quem tem mais informações é o advogado Wilson Wynne, coordenador do Comitê Eleitoral. Advogado, como é que acontecem essas denúncias através do aplicativo? Isso, a OAB Federal, por iniciativa da OAB Federal e da CNBB, foi criado o Comitê de Combate à Corrupção, que conta com várias outras instituições. Então, a OAB convidou várias instituições, como o Conselho Nacional do Laicato do Brasil, como a Associação Delegada da Polícia Federal, como a Associação Magistrada do Encerdip, para nos unirmos e combater a corrupção eleitoral, que é o grande mal que se espalhou pelo Brasil. A OAB Federal desenvolveu um aplicativo para facilitar a população a fazer a denúncia. Então, o cidadão hoje não precisa mais vir à sede da OAB ou ir ao TRE, até pode, ou ao Ministério Público, para facilitar o trabalho. A OAB Federal desenvolveu esse aplicativo, aplicativo que é usado no Brasil inteiro. Então, o nome do aplicativo chama-se Caixa 2. Faz aquela pesquisazinha no seu telefone e baixa o aplicativo Caixa 2. Esse aplicativo possibilita que o cidadão, ao encontrar um ato suspeito na rua, flagrar uma situação qualquer, seja de compra de votos, tentativa de compra de votos, ou aquelas campanhas ricas, exageradamente ricas, como se via em outras eleições, até porque esse ano, valendo já para esse ano, existe limite de gastos para o candidato. Então, o cidadão pode, através do aplicativo, relatar o fato, se preferir fotografar e filmar e nos enviar. Quem não tiver ainda o aplicativo e se deparar com a situação suspeita, o cidadão pode, através do seu próprio celular, fotografar aquele evento, filmar o evento, relatar e aí, na tranquilidade da sua casa, baixa o aplicativo, o aplicativo vai buscar na galeria de fotografias do seu celular e nos envia com um toquezinho no celular e a denúncia vai chegar para o comitê. Agora, doutor Wilson, quem não quiser se identificar, existe essa possibilidade? Sim, existe. Quem quiser se identificar, o sigilo da identidade será preservado com toda segurança. Mas, também, se houver o interesse de não se identificar, é possível. Existe lá um botãozinho que o cidadão seleciona e ele não será identificado e a denúncia vai chegar e investigaremos da mesma forma.